Fala cozinheiros, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e esse é sensacional hein galera? Vamos fazer um doce de abóbora? Cara, eu não gosto muito de doce de abóbora não, mas esse ficou muito bom, vocês vão gostar. Pegue um quilo de abóbora aproximadamente e pica ela em cubinhos, beleza? Na sequência vamos pegar três litros de água e misturar três colheres de cal virgem. Mistura bem, vamos deixar essa abóbora nessa mistura por aproximadamente três horas, ok? Beleza gente? Beleza? Na sequência a gente vai escorrer essa água e lavar bem essa abóbora, tá? Tira todo o resíduo de cal que tiver nessa abóbora, ok? Não pode ficar nada, beleza gente? Galera, esse é o momento de você compartilhar esse vídeo aí com a galera, beleza? Se inscreva no nosso canal e deixe um like bem legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar cada pedacinho desse e com a ajuda de um garfo de churrasco, vamos fazer pequenos furos em cada um desses pedaços, ok gente? Transfira tudo para uma panela, vamos cobrir com água e vamos colocar 800 gramas de açúcar. Também a gente vai precisar de suco de um limão siciliano e a casca desse limão. Vamos colocar a casca, vamos mexer, beleza gente? Mexe um pouquinho, agora é só ligar o fogo e deixar cozinhar. Cozinheiros, deixa aí nos comentários se você gosta de doce de abóbora e qual é a sua receita preferida, beleza gente? Vamos dar sequência? Vamos deixar cozinhar essa abóbora até reduzir e virar uma calda, ok? Enquanto isso, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa receita aí, beleza gente? A gente vai pegar uma parte dessa abóbora e deixar escorrer, numa peneira ou num escorredor, tá bom? Vamos passar essa abóbora no açúcar cristal, faça isso com toda a abóbora que você selecionou, beleza gente? O restante a gente vai colocar num recipiente com a calda que tiver sobrado, beleza? Agora você vai pegar essa abóbora que a gente passou no açúcar, vai colocar numa assadeira ou num recipiente e vamos levar pro sol, tá bom? Vamos deixar um dia no sol essa abóbora secando e ela vai ficar assim ó, saborosa, bem suculenta por dentro e bem caramelizada, beleza gente? Falou, até o próximo vídeo e os ingredientes vão ficar todos na descrição, acessa lá, falou! Tchau, tchau!